Vocês tem um minuto pra tentar me abafar, tem que respeitar, é a loja AM Saud! A loja AM Saud tem os grave mais sinistro, se bater de frente tu vai ficar é fudido, se bater de frente tu vai ficar é fudido, só projeto sinistro e diferenciado, a loja AM Saud que domina o pedaço, onde chega é destaque, não tem comparação, nós abala a estrutura e sacode os vacilão, vem! Vem ser feliz AM Saud que chegou, dominando a parada e calando os falado, vem! Vem ser feliz AM Saud que chegou, dominando a parada e calando os falado, um alô pros mano Bruno, Gabriel do Lava Jato, é só grave e sinistro porque os moleque é chato, porque os moleque é chato e domina o pedaço! É o Didi Pablo MG, Douglas MG, é a AM Saud fazendo tudo tremer! Música 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 Música